Música Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege E enfim, temos uma data de quando vem a nova operação do Rainbow Six Siege, a Operation Steel Wave Dia 16 de junho, portanto, amanhã, terça-feira Na verdade, eu até imaginava que seria uma semana antes, na terça-feira passada Mas não sei se por conta da pandemia, do Covid, o pessoal do Ubisoft lá em Montreal tá trabalhando remoto Então se isso deu uma atrasada em uma semana Aliás, alguns problemas que tinham de ser corrigidos vão ser todos corrigidos, especialmente no console A gente teve um patch que corrigiu muita coisa no PC E, por exemplo, a Yng tava com uma candela a mais no console A Clash tava bugada no console Então amanhã, junto com a Operation Steel Wave, junto com os dois novos operadores A Melusi e o Ace E a gente vem com um patch aí que vai arrumar todos esses problemas no console Problemas esses que já tinham sido arrumados no PC O perfil do Rainbow Six da Inglaterra fez esse post aqui Minutos depois já deletou, mas o pessoal tirou print, a internet não tem dessa Então com base nesse post é que a gente tem essa confirmação e essa informação Inclusive os horários pra atualização do jogo Lá em Londres, obviamente, o horário é diferente, são 4 horas à frente Então no Brasil, a primeira atualização vem pro Xbox a partir das 9 horas da manhã Playstation 4, 10 horas da manhã E PC, às 11 horas, tudo horário de Brasília Eu já mastigando tudo pra vocês Fala-se num patch no tamanho de 10 gigas E aí pode ser um pouquinho maior pra plataforma, um pouquinho menor pra outra plataforma Mas enfim, deve ficar nessa casa, já que esse não é um patch tão robusto como os anteriores Porque, né, tá fazendo um rework do mapa casa Aliás, o mapa casa, ele vai estar disponível, inclusive, naquela parte de treinamento Sabe, quando você entra pra aprender o jogo Porque se a gente olhar, a Here for Base ainda tá no jogo, né A antiga, quando você tá fazendo ali essas missões Mas a casa não, a casa tá completamente fora do jogo Então até pra área de treinamento não vai ter mais E a princípio, o mapa casa vem só pra casual, tá Ela não tá na ranked, pelo menos não nesse momento Pode ser, tem muita gente pedindo pra que a casa nova venha pra ranked Mas acho que também não vem Mas é casual, por hora é casual É essa informação oficial Tem uma série de mudanças Eu já fiz um vídeo explicando, mostrando as skins sazonais Então pra quem não viu, eu vou deixar no card Também na descrição, caso você não tenha visto Tenha passado despercebido Você olha com calma e vê tudo Todas as mudanças Como, por exemplo, a 12 da Alibi Que agora, e do Maestro, né Que vai ter um recoil um pouco menos forte Como era originalmente, quando a arma foi lançada Mas eu não vou me aprofundar tanto aqui Senão a gente fica até amanhã falando Sobre tudo que eu já falei, tá Então, aqui no canal tem tudo, cara Todas as notícias, quando sai, você encontra aqui Mas eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Que eu acho legal, que é sobre o MMR, tá Então, pra ser champions agora Isso é uma maneira de afastar os hacks do jogo O cara vai ter que ter 5 mil pontos Até aí, normal, já era assim Mas, a partir de agora Os jogadores vão ter que ter, no mínimo No mínimo, 100 partidas ranqueadas Na atual season Ou seja, depois que você jogar MD100 Depois que você jogar 100 partidas Aí, se você tiver os 5 mil pontos Você consegue o champions E o champions agora vai ser global Não vai ser mais por região Então, se você tem o número X de ponto E é o maior número de pontos Você vai ser o champions número 1 Independentemente da tua região Então, isso vale pra Ásia Pra Europa América do Norte América do Sul Não interessa Então, vai ser um ranking só E o problema é que pra pegar champions agora Vai ter que ser brabo Porque você vai ter que ser constante Ganhar 100 partidas Ou, sei lá Perder, ganhar Mas jogar 100 partidas E conseguir manter os 5 mil pontos de MMR Vai ser complicado Por que o Ubisoft está fazendo isso? Pra dificultar os hackers Porque antigamente o cara usava hack em 10 partidas Boostava lá o pessoal Pegava ali o champions Agora, meu amigo São 100 partidas 100 Então vai ser mais difícil E pra boostar também vai ser mais complicado É chato, hein? 100 partidas é chato Ainda com uma chance de ser banido E por aí vai Cara, eu achei muito boa essa mudança Vai ajudar muito a afastar os cheaters Cada vez mais está dificultando Levando em conta, olha só Que pra jogar ranked agora A conta vai ter que ter No mínimo O level 50 Antes era 30 Agora subiu pra 50 São 20 levels a mais Que você vai ter que jogar Pra desbloquear a ranked Tudo isso é uma maneira De fechar o cerco contra os hackers E isso é muito bom, cara Obrigado, Ubisoft E por fim Uma nova opção Pra cancelar a partida É isso, cara Por exemplo Começou uma partida ali E durante a fase de carregar Um jogador cai Então começa a partida Ali no primeiro round Com um jogador a menos Aí o time que está Com um jogador a menos Tem a opção De cancelar a partida Se não tiver os 10 Jogadores Logo de cara Vai abrir uma votação Pra poder cancelar a partida E aí ninguém vai ser impactado Com a perda de MMR Então já vai estar valendo Lembrando que se você sair Durante a votação Ou se não esperar Ou começou a partida E você saiu Você vai tomar a penalização Por abandono Isso continua Aliás Isso continua Se você abandonar a partida Durante Você toma penalidade Por abandono Isso só vai valer Na hora que começa a partida Sabe? Antes de começar a partida Está ali no loading Achou a partida Ban Não sei o que O cara caiu E aí Entra no primeiro round Com um a menos Aí sim Tem a opção De cancelar a partida O que eu acho bom Porque às vezes Caia um ou dois O nego entrava pra trolar Sei lá Ou dava um problema Começava com um a menos Aí dá tempo Que todo mundo voltar E começar a puxar de novo Eu acho isso Muito legal também O que não vem O que a gente estava esperando O que tinha sido prometido Pelo menos pelo Ubisoft Escolha de mapa Votação de mapa Na verdade Pra escolher entre um e outro Por conta da pandemia Não deu pra ficar pronto Então não vem pra essa season Deve ficar pra próxima E também a opção De replay de partida Onde você vai poder Ficar como spec Passar pela câmera De todos os jogadores É que igual existe no CS Sabe? Pra você poder ver o VOD De maneira mais profunda E precisa Observando todos os jogadores Trocando tela É um spec ao vivo De uma partida gravada Isso é muito legal Muito legal Os pro players já tinham pedido Viria agora Mas por conta da pandemia Os funcionários do Ubisoft Nem todos estão trabalhando No escritório Não deu pra entregar Sem problema algum Eu acho que o importante É que venha bem feito Não adianta correr E jogar uma opção No jogo Que venha quebrada A gente não quer mais bug No game Fora isso, cara Eu já tinha falado sobre tudo Eu acho que tem muita mudança Legal no jogo Tem muita coisa bacana Então o MD10 Começa amanhã Nessa terça-feira Quem quer pegar diamante Tem um vídeo meu Aqui no canal também Explicando como é que faz Pra você chegar No diamante mais fácil Não vai no desespero Pra jogar rank diamantes Que você tenha uma PT fechada Cara Porque amanhã é selva Amanhã os brabos Estão soltos Amanhã é de É tipo Mano Amanhã é final de invitation Cuidado Se você estiver sozinho Eu teria cuidado Comenta aqui Eu quero saber Quem é que vai ser o brabo Quem vai ser o destemido Vai ter coragem De jogar rank de amanhã Escreve aqui no comentário Vou jogar rank de amanhã Quem vai esperar uns dias Pra jogar rank Quero saber também Comente aqui Vou ler todos os comentários Pessoal Então é isso Não esquece de deixar o like Deixa o like doidão Que não dói nada De graça Rapidinho Clica no like aí E é isso Valeu pessoal Forte abraço E eu fui hein Tchau 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 Tchau